Ok, agora sim. Boas, maldinha, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês, colegas? Espero bem que sim. Espero mesmo bem que sim. Portanto, aqui é mais uma stream, servidores estendidos. Nas últimas semanas eu não tenho jogado muito. Isto é mais para as pessoas que estão no Youtube a ver este vídeo. Não tenho jogado muito porque tenho estado um bocado ocupado com outras cenas. Não tenho tentado dar muita vontade para jogar. Mas pronto, eu pretendo continuar a avançar, não é? Mesmo que mais lentamente. E também porque já estou começando a ficar com falta de vídeos. Portanto, mesmo que saia daqui só um, já não vai ser assim muito mal, não é? Temos de tentar aproveitar o tempo que temos. Portanto, já. Provavelmente vai ser uma stream mais fraca. Mas também não estou à espera de muito. Portanto, vamos lá. Vamos lá. O meu vídeo de hoje vai ser acabar de fazer a caravana, que não vai ser a caravana, mas vai ser algo parecido com o que eu fiz há algum tempo atrás. Tem uma espécie de... Não é bem a caravana, mas eu já fiz isto no mapa há algum tempo atrás. Ok? Há algum tempo atrás mesmo. Mas eu já não... Já não faço esta casa há algum tempo e estava a precisar fazer. Mas como eu te disse, eu também gostei muito do spot lá à frente, não é? Eu também gostei mesmo muito desse spot. Eu gostava de construir lá. Mas estar a mudar tudo neste ponto vai ser... Vai ser demasiado trabalhoso estar outra vez a mudar tudo. Portanto... Acho que vou mesmo acabar por ficar por aqui. Até porque não é assim um sítio muito mal, vendo bem, não é? Não é um sítio mal. Mas... Mas pronto. Temos de trabalhar com o que temos. Também não me importa muito estar aqui, não é que me faça muita diferença. Portanto, vamos lá começar a construir. Era para fazer esta parte deste lado, só que depois tinha aqui a ceninha do metro e não me estava a precisar mudar. Portanto... Vai ficar... Vai ficar ali mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Se calhar estar a fazer isto de longe por onze é um pouco maior do que o normal. Isto eu costumo fazer nove por nove, mas longe por onze também vai ser bacana. E se calhar até está depois para meter alguma cena no meio, quem sabe? Não precisa mais copa. E ultimamente tem vindo muito pouca gente ao server, o que é um bocado... É um bocado sad, mas vamos ver. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Ok. Seems so good. Depois da casa também não estou muito a importar se existem partes que fiquem à mostra. porque isto depois vai levar janelas no piso debaixo. É um bocado estranho estar a dizer isto porque supostamente vai estar enterrado, mas não de todo. Não de todo. Pronto, eu desde a última stream eu não fiz quase nada. Como tinha dito, fiz isto. Fiz isto aqui. E... acho que acabei de mover o resto das coisas. Eu não fiz quase nada, mas mesmo quase nada. Já, agora falta fazer... Não estou a fazer nada. É só que comecei agora. Fazer aqui a estrutura desta parte toda. Por acaso não gosto muito de fazer... ... nestas partes das casas. Fazer isto e depois descer. Depois dar a volta. Mas pronto, uma pessoa habitua-se. Esta hora vai ter de sair daqui. Está um bocado no meu caminho. Ya, agora temos vídeo segundo, até a próxima tira. Infelizmente também não há muito para falar, não é? Eu assinitivamente não escolhi uma boa hora para streamar, mas mesmo se depois não obtiver ninguém Como estou a gravar o vídeo com a idade original, mesmo meto no YouTube também Queria ver se gravado mesmo um gameplay hoje sem ser stream, já não faço isso há algum tempo Não sei porque, acho que vai começar a ver o pessoal que vai começar a dizer Ih, o que estás a fazer? Os únicos vídeos que estás a fazer são da stream Eu não só fizeste dois ou três vídeos de gameplay mesmo Sem ser stream E, yeah Portanto, o chão vai ser algo engraçado Só que... Yeah, I guess que vai funcionar O jogo que vou fazer vai ser um dos clássicos que eu fazia antigamente Só que adaptado para... Para 1.7 Com o novo... Dark Oak Yeah, é isso Vou poder fazer já o chão Vou poder fazer já o chão Porque aqui... Aqui não tenho E aqui... Tecnicamente também não, não é? Outra coisa também vou precisar vai ser tochas Que eu estou mais a esquecer disso Mas isto é um monstro Por 1.7 Provavelmente vou poder ter aqui uma... Alguma coisa para dar ao chão Eu tenho deste daqui Não? Ok, então... Vem fora O que é que eu tenho para aqui? Já existe pessoal... Já existe para ir para ir 2 ou 3 pessoas Pelo menos com o MI E eu ainda nem sequer tenho em casa Falou que também tem que começar a chorar, né? Mas eu fiquei muito tempo a construir um metro de mim Enquanto que outras pessoas tiveram a fazer As suas coisinhas, não é? E aí, essa é a minha desculpa Ok, está aqui Provavelmente craftei mais do que preciso, mas... Já é habitual eu fazer, portanto... E esta parte aqui também vai ter... De... De se mudar Ok... Eu acho que isso não é ruim Acho que o Supro fica um pouco melhor do que esta madera Mas esta madera aqui também não é... Não é má Portanto... Ou seja, isto aqui seria isto Portanto, aqui vai ter de ser isto Eu não vou tapar esta parte Porque... Pronto... Depois... Iria ter de destapar Portanto... Não precisa porque isto às vezes faz isto Um bocado de pó chato Mas pronto... Mas pronto... Aqui vendo... Cenas... Está na boa Tipo é tempo a apanhar esta madera toda Para depois só precisar de um bocadinho O que é que eu tirei? Tipo meio stack de cada? Talvez... Nem tanto... Já... Nem tanto... Quer dizer... Não... Foi mais ou menos isto já... Foi mais ou menos... Hum... Mais coisa menos coisa... Ok... Chãozinho feito... Agora falta... Fazer as paredes da outra parte Para ser sincero... Não me parece ser uma tarefa muito fácil Quer dizer... Não é difícil... Mas é um bocado chato... Eu vou tentar aproveitar... Ver se consigo escupar aqui o Enderman... Quer dizer... Eu guardo o Mi... Portanto... Já... Ele desapareceu... Não... Não... Não tem problema... Temos que fazer uma... Temos que fazer uma... Temos que fazer uma... Temos que fazer uma estação... Geotermal... Ou assim... Na capital... Para darmos energia depois... A uma... A um workshop... Ou assim... Sei... Tipo um... Houve um mapa... Em que nós tínhamos tipo mesmo... O... Uma urbanização... Tipo as casas eram iguais para todos... E depois tínhamos uma energia central que ia para todas as casas. Acho que era um grande reatório. Primeiro tínhamos boia magmáticos para toda a gente. E depois disso tínhamos... Tínhamos um reatório um bocado grande para darmos energia a tudo. Foi bem afânio por acaso, gostei bem. Depois disso, tipo... Cada pessoa foi... Tempo passado algum tempo desse map para estar ativo. Fomos... Quanto cada um foi construir? No que quis, I guess. Quantos megas é a tua internet? Neste momento. Pai 30. 30 nos dias bons. Tão de volta. Tão de volta. Tão de volta... Tempo. 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 Tô de volta. Tive aqui. Tempo. 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 Mas quando fiz esse, nós já tínhamos passado. Espera, isto aqui está mal. Isto não leva nada deste lado. Este lado aqui é todo exposto. Acho que vou encantar este machado. Então eu faço um do Tinkers, mas isso seria um bocado mais chato. Bem, eu acho que deixei a Manila na Semelteria, portanto não deve ser assim muito mal. Ah, vou fazer isso. Está sempre a dropar coisas do nada. O que é que eu queria? Workshop, eu preciso de um Cobalt. Tenho isso. Não sei onde é que estão os meus recursos. Ok, tenho aqui um Cobalt. Aliás, tenho dois até. E eu só preciso de um Pau, acho eu. Mas eu acho que está meio Manila na Semelteria de lá. Pelo menos aqui não está nada. Não tenho, portanto devo ter deixado de lá. I guess. Hum, por aqui... I guess, devo ter deixado de lá. Não sei se alguém já o tem ido usar. Também é uma possibilidade. Também é uma possibilidade. Um, �uts... Isto só é um Otaku, vischa. Um, este... Ou... Um, ok. Não há problema. Desde que colocasses links para o site do server, é na boa, acho que. Eu acho que não tenho aqui a ceninha para fazer o machete. É que dá. Não é isto? Ou é? Ok, é? Não precisa daquela pecinha, não tem nada disso aqui, por não? Não. Ok. Eu tenho de esperar enquanto ele está a cozer de qualquer das maneiras, portanto. E agora é esperar. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não faço o mínimo. Vai. Quase? Ok. Tem para baixo. Ok. Vou fazer aqui um machadito, para não estar sempre a ter de encantar estes de periodote. Ops. 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 Dei ter comida cenoura. Vou desligar para cá. Acabou. Eu não vou salvar o que é tipo... 1 stack, 2. 2 stacks devem chegar. Eu dei, não sei. Ah, 2 stacks devem chegar. Aproveito e também subo de nível a shovel, portanto. Tudo bem. Tudo bem. Ok. Um stack e meio. Também queria ver se aproveitava para ver se encontrava alguns endermans já que está de noite. Só que parece-me que não vai ser assim tão fácil. Gostou com os endermans, nada de novo. Estava na conta errada, aquela conta antiga da Twitch. Hum... Alright, alright. Estou fazendo um formular, mas o que é se eu colhi da entrada? Hum... Hum... Algo me diz que passaste algo à frente. Não tem de舍. Hum... Não doce. Não. Não tem de舍. O Enderman no radar? Ah sim senhor! Ah sim senhor! Ah sim senhor, onde é que ele está? E não podia contar um macabre! E está mesmo! E a feels bad! E agora fiquei bem triste! Fogo! O que é que o Enderman tinha mesmo da porcelá em baixo? Aproveito e estou a evoluir a espada, já não falta muito, portanto vou ficar a evoluir. E por acaso a espada... Ah, a shawlow não evoluiu quase nada. A evoluir a shawlow é mesmo chato. A shawlow e as outras cenas? Mas chato também vai ser uma porcaria para evoluir, mas pronto. Vamos ver... Existe aqui uma cave de certeza para baixo, portanto aparecem demasiados monstros que estão lá em baixo. Vou ter de investigar isso depois. O Enderman é um pouco mais. O Enderman é um pouco mais. Espero que não me calhe ataque na espada, porque se isso acontecer vai ficar complicado o Enderman. Nem isso, nem... Nem Quartz, porque se calhar Quartz eu vou estar a desprezar basicamente um Free Modifier. Se calhar devia acabar de meter o Quartz na espada. Não é? Não é? Não. Não é? Não. 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 Mais um ataque depois, já. Eu vi logo que fosse acontecer isso. Acho que na espada o ataque é mais provável de sair. Na boa. Antes disso do que Fire, não é? Vamos voltar. Vamos voltar. Cozer, cozer, cozer. Cozer um stack e meio, I guess. Um stack e meio pode ser. O resto vai para aqui, preciso de combustível. O que está aqui a Bapis a fazer? A Bapis é aqui. Preciso de comida. Os meus vivos estão a acabar, portanto vou começar a virar as cenouras. Acho que a parte de uma derrota, a parte de uma é toda perfeita. Só fazer umas escadinhas. Para aqui. Será que é melhor se eu fizer assim? Provável. Vai dar. Ok, deixa para aqui. Despezinho. Não consegui o New Enderman, feels bad. Eu vou acabar de meter o Quartz na espada, se tiver Quartz. Boa pergunta. Eu tenho medo da Quartz. E é porque eu tive de estar a evoluir não sei o Rio. O que é que foi? Não sei. O que eu estou tentando fazer? Eu nem sequer tenho aqui mais a Tinkers comigo. Nem sequer sei se eu sou um stack, vai dar para acabar. Vai, não vai. Já, 48 mais 48 dá 96. Já dá. Já aqui vai 32. Basicamente eu devia ter trazido meio stack. Trouxe um stack, na boa. Meio stack, certo? Ops. O final não era mais stack. Na boa. Mais attack é melhor. Portanto, qualquer das maneiras. Ops. Au. O que eu podia fazer era... Separar. Não é? Inteligente. Definitivamente inteligente. Falando que... Não fica bem. Não é? Opa. Vou estar disponível quando eu estava a usar dados móveis. E não vou estar disponível para que eu tenha que fazer o caixa. Após o seu momento, comece. Deve ser parte de baixo, acho que não seria mal pensado. Provavelmente é. Acho que sim. Como é que tenho de fazer? Dois elevadores. Isso não vai ser fixe. Quer dizer, depois de ter morto tanta aranha, parece que não vai ser assim tão complicado. Elevadores. E tem um hammer. Eu tinha evoluído este hammer, só que tive de dar rollback aos meus itens. É um bocado mal. Dois, três, quatro, elevador. Isso funciona. Não se esquece. Ah, quer dizer... O works, não sei. Esta parte aqui vai ter de ser enchida. Isto aqui não sei o que é que vai ser, mas pronto. Não interessa. Isto. É quase isto. É quase isto. É quase isto. Não, por acaso... Por acaso... Eu tenho feito ultimamente. Só não fiz nas duas últimas semanas. Porque tenho estado ocupado a fazer outras cenas. Mas eu tenho feito lives, por acaso. Se fores à cena dos vídeos antigos, acho eu, deve voltar. Me parece que não para de dar blue screen. Não dá para fazer nada depois, rapaz. Isto não é comigo. Isto não é comigo. Mas alguma coisa deve ter acontecido, suponho. Isto não é comigo. Ok. Vou deixar aqui uma marca. Vou meter aqui o bloco, mesmo ali, para não estar no meu inventário. Eu não gosto nada de ter blocos inutiles a fazerem nada no meu inventário. É que dá mesmo aquela raiva, estão a ver? Tipo, eu tenho de me livrar disto o mais rapidamente possível. Pelo menos acho que isto vai ser um bom sitio para... Para evoluir isto. Diz lá, thread stuck in driver. Pá, rapaz, é assim. Tipo... Se tu estás neste momento na Twitch, Então acho que também podes usar o teu tablet ou o teu telefone. Pois ainda é de procurar. O que é que isso quer dizer? Porque... Se fosse eu a fazer... Se isso me acontecesse a mim, era o que eu estava a fazer neste momento. E acho que também já tinha falado. Que eu não sou o teu... Suporte do cliente. Portanto... É... Ok... Hum... E era por isso que eu há bocadinho disse que não queria ter de tapar... Aquela parte porque eu iria ter de acabar por destapar. Eu espero que isto dê para... Dê para... Acabar de... Dê para acabar de... Evolver a shovel, nem que seja só um nível. Porque senão... Aliás... O que eu... O que eu devia de fazer mesmo era um excavator. Só que eu acho que não tenho recursos para isso. Que é um bocado triste. Porque senão isto irá demorar mesmo boeda a tempo. Ih... Nem sei se vou ter de olhar para a shovel. Isto está a ir a demasiado... A demasiado... Coisa... Dizes que achas que é da gráfica. Então mas o teu PC tinha uma gráfica integrada. Se estás com problema na gráfica, estás com problema no CPU. Ah... Já acabei o formulário. Alright, alright. Eu quando acabar... Quando acabar a live já vou ver. Mas até acho que posso ir já. I guess. Mas eu só vou aceitar no final. Eu aceito sempre só no final. Ah... Vamos lá ver. Tens duas? Mas isso tenho... Tenho de confirmar. Já que estou aqui. Ah... Olha... Pois tens. Tens duas. Tens. Não lembrava disto. Mas mesmo assim tipo... Se tu tens duas. Se fosse a... A dedicada que estivesse a falhar. Quer dizer... É um portátil portanto... Portanto que há. Mas... Não sei. Ah... Não sei. Whatever. O que dizer no teu caso. Elevava o PC alvoja. Espera. Calma. O teu PC é fixo e tem uma gráfica de portátil. Hum... 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 PC fixo com gráfica de portátil. Hum... E tenho a certeza que podes meter uma gráfica de fixo nesse portátil que tem uma gráfica de portátil? Ou nesse... Ya... Podes meter uma gráfica de fixo. Nesse fixo tem uma gráfica de portátil. A mim não me cheira. Acho que isso não vai correr muito bem rapaz. Hum... Assim me parece melhor. Não estou entendendo nada. É de HP. Hum... Não foi muito... Não foi uma ideia muito boa comprares de HP. Mas... Hum... O leque... O leque não era até muito o que eu queria mas... I guess dá. Basicamente o que está a acontecer foi... Ele está com um problema no computador. E o PC fixo dele tem uma gráfica que supostamente é uma gráfica de portátil. Mas... 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 Quase queimentei o resultado. Se tu não consegues entrar no teu computador como é que já televisaste? Tem alguma coisa que não bate certo rapaz. Vejo muita coisa. Vejo muita coisa. O pessoal também já está habituado a ver-me a fazer trabalhos secando na stream. Portanto... Se calhar já nem se importam, não é? Ah... Consegues entrar pelo modo de segurança? Se consegue entrar pelo modo de segurança então é porque está... Provavelmente algum problema com algum driver. Talvez... Pode ser... Pode ser... Pois eu não sei. Como já disse eu não sou o suporte ao cliente. Tens de falar com alguém da FNAC ou quem tem ainda o computador. O que é que é uma refundação? O que é que é uma refundação? O que tu queres dizer é... É... Devolveres. Pedir para devolver-lhe o dinheiro. Só podes fazer isso nos primeiros 15 dias. Não... Não... Não estás a pensar mal rapaz. Eu estou a falar porque sei que já aconteceu coisas semelhantes comigo. Se tu queres o dinheiro de volta só podes pedir 15 dias depois de comprares o que quer que seja. O que pode acontecer agora é elas mandarem o computador para a garantia. Vais-te a esperar tipo 30 dias. E... Se... Se... Mas isso é do PC. Pois mesmo por isso. Mas... Então o que eles fazem nesse caso? Como eu estou a tentar explicar. Eles mandam o computador para a garantia. Demoram para aí 30 dias. E depois devolvem. Se eles não conseguirem... Se eles não conseguirem... Arranjar o problema então tentem dar um novo. Ou devolver o dinheiro. Mas tu... Tipo... Se passa dos 15 dias tu simplesmente não podes dizer... Quero o meu dinheiro de volta. Não podes fazer isso. Eu estou... Eu estou... Eu sei porque... Não sei se tu lembras de eu dizer que... Há uns meses atrás eu tive bué problemas. Onde estava tudo a variar. E eu tive que mandar várias coisas para a garantia. Portanto sei exatamente do que estou a falar. Mas não dá pra até tentar. Ah, ta doma ainda. Oh